Música Música Eu vou acusar, que a vida vai levar Em minha filosofia, nossa coisa Eu vou, o menos em que mais Eu sou, quem me protege, não dá Quem me protege, não dá Quem me protege, não dá Eu sou, 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 quem me protege, não dá É o Brasil, eu vou pelas cançadas, o rei se abra, faz a sua vida. É o Brasil da sorte, eu sou, pelo sol prazer, eu falo. É a sorte que é o mundo, a bandeira, quem acha que é o seu, pode apostar. É o Brasil da sorte, eu sou, pelo sol prazer, eu falo. É o Brasil da sorte, eu falo, pelo sol prazer, 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 eu falo. É o Brasil da cidade, eu falo, pelo sol prazer, 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 eu A gente não tem que ser mais, e tem que ser mais. O que eu estou a fazer? A gente não tem que ser mais. A gente não tem que ser mais. E a gente não tem que ser mais.